Bora pra mais um exercício pra turbinar suas mãos. O exercício parece simples, porém nem tudo que é simples é simplório. Na prática aqui, o exercício tem uma troca de registro, ou seja, tempo 1 de acentuar de cada tempo, ele vai alternar as mãos que vai começar a primeira nota. Então, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é isso. 4 notas no tempo 1, começando com a esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Tempo 2, aí você já tem uma sextina, fazendo o double, que é duas notas em cada mão. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. E o tempo 3 e o tempo 4, vamos repetir o que a gente fez no tempo 1 e o tempo 2, porém, vai começar com a mão direita, fazendo 4 notas. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aí você tem 6 notas novamente, que é a sextina, começando com a sua mão direita. Direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. 4 notas, 6 notas, 4 notas, 6 notas. Finalizou, e aí você vai ficar repetindo isso como um loop, até você ficar muito bom. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é isso. E agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido para você ver como que fica. Fechou? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é isso. Salve esse vídeo para você não esquecer de estudar todos os dias, e cola comigo que é sucesso, porque todas as semanas tem dicas e aulas aqui para você. Tamo junto, falou e até o próximo vídeo.